E aí, Calai? E aí, Calai? E aí, Calai mesmo? Calai, tô numa ressaca, Calai. Como é que cê tá, Calai? Bom demais, dá conta. Ó o meu zói. Rapaz, mas que ressaca de sono. Ressaca de sono, a noiteira na viagem. Pessoal, ele, o Marquinho, rapaz. É tos. Chegamos agora. Nossa, cara, saiu de lá nove horas da manhã. Foi nove horas da noite, ó. Ah, é? Foi da noite. Já tô trocando as bolas. Tá vendo? Vai, tá vendo, Marcia? É um anta de rodinha mesmo, né? Rapaz. O Marquinho tá dormindo ali. Nossa, ele tá dormindo. Tá dormindo. Aí depois, no outro canal lá, vou mostrar uma surpresa aí, tá bom? Você quer? Quero. Aí, eu não quero não. Eu quero ter uma chaca. Ah, você quer ter uma chaca. Aí as palavras tem poder. Mais uma? Mais uma pra cuidar? Mais uma, que Deus ainda vai abençoar. Já chega de uma, né? Vai, vai comprar rancho, vai. Vai. Chama no cafezinho. Chama no café. Bom dia pra vocês. Gente, vou chamar o cafezinho aqui, porque eu tenho que deixar o café pro meu irmão. É seu irmão preferido? Chama no cafezinho. É o meu gordinho mais favorito. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Pensei que era eu, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? O Lil falou assim, é... Você quebrou os pés do seu tio agora. Quebrou, cortou bem no pé. Não, não. Mas o Lil falou assim, é, você arruma uma cama pro seu irmão. Falei, arruma uma cama pro meu gordinho. Aí, ó. Tá vendo? Pensei que era pra mim. Aí. Também, tio. Depois eu vou dormir dentro do carro, você viu? Não foi, não. Foi sim, não foi mesmo? Tipo assim, dorme dentro do carro, que se lasgue. É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Que calai, tio. Que calai. Meu Deus do céu. Acabou a sua casa, ainda bem que não é trouxe. Esse café é margoso, eu acho que nem. Como é que tem a ver? É que tá margoso o café, ué. Pessoal, é o seguinte. A gente vai pescar no condomínio dele lá. Vamos lá ver o que que pega lá, porque a água acabou, né? Eu não vou pescar, não. Por quê? Eu vou dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai pescar. Então vamos lá. Mas você vai deixar o cafezinho pro irmão. Quer café, não? Eu já tomei ali. Então me dá um pouquinho. Isso que tá margoso. Não, mas tá gostoso. Tá gostoso. Tá gostoso. Forte. Vamos lá, pessoal. Vamos lá pra essa aventura. Bora lá. Alemão. Um casal de pescador Que mantém a tradição Pescaria, caipira Minhoca e vara de mão Joga a ceva dentro d'água Pra pegar umas piaba Essa é nossa paixão Vamos deixar o tio da massaquinho Mas já, você já tá chorando Ah, ele já tá no... Não, o senhor não vai trazer gripe mais não? Não, mais não. Só o mestanto Aí, já vamos deixar ele aqui no lardo, sei lá É E vocês, vai? Pescar Vamos fazer igual a Natália? Vai pegar peixe? Não, vamos pescar Vamos pescar Então vamos lá Depois nós tá aí Falou É nóis É dói Muito tanque Muito tanque Cuidado com a cerca elétrica, hein? Não põe a mão, viu gente? Não põe a mão Que os homens é perigoso Ô, Marcelo, você tá doido, né? Coloca a mão, não Isso aqui é coisa pra não roubar os piquis Vamos embora Vamos pescar Vamos pescar aí, pessoal De tanto que vocês falarem do golzinho, ó Nós lavou ele Mas não tem jeito, não, ué Um dia que nós usamos o golzinho Aí, ó Mas até eu passando Você viu como é que é o sol daqui, né, Altair? É Aí, ó O que que faz aí? É, foi só quatro meses pra acabar com a pintura do carro Eita, o porto aqui tá seco, hein, galera Olha só Seco, 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 seco Dona Marcia, o trem tá seco demais? Nossa, gente do céu Cadê a água desse lugar? Já tem um tempinho que nós não descemos essas bandas aqui Olha lá, já mostrando na areia lá, ó Não, aqui é a travessa de boa Olha lá a rasura que tá ali Nossa, cara Achei que não tava Achei que tava desse nível, não, gente Que tristeza Nossa, cara Muito mesmo, viu? A seca vai ser terrível esse ano Marcia Aê, pessoal Infelizmente, olha aí, ó Olha o chão aí Menos de um palmo d'água, hein Aí Olha isso Buraco da raia É Infelizmente, né, mas Triste situação Vai voltar aquela época realmente da seca aqui E parece que tá sendo pior Esse ano vai ser pior mesmo Porque Você sabe por que que tá Parecendo que vai ser pior, pessoal? Igual vocês viram a seca, né? É Agora a arinha não começa a pescar Porque Tem que registrar Vai ser pior Porque Já tá acontecendo Dois a três meses Antes da seca Que era pra acontecer Três meses Pra frente Começar a secar Tá secando Mais rápido Mais antes da hora E realmente É triste que Dá vontade até de chorar, viu? A coisa aqui é séria Isso os peixes não reproduzem direito Não cresce direito Né? Esse ano eu te falo que tá ruim Porque Já pegou esse aragua aí Que bom de peixe Não teve água não esse ano Vocês viram aí Não teve água E agora nós vamos ver A pior seca da história Pode ter certeza Isso rio todo Tá? Rio todo Prepara o lombo Que Vai ser difícil Então aqui pegou um Ah Aqui ó Piraíba Piraíba Você vai pegar ela Pra fazer isca? Olha aí Lógico Quer ver? Piraibinha Também saem umas traíra boas Olha Piraibinha Pra nós Fazer uma isquinha Pra pegar peixe Aqui ó Traíra Minhoquinha não falha Né, velho Rapidinho pega ela Aí o bicho engoliu Vou tirar o anzal Boa Coisa boa Sei não Coisa boa E é grande Muito grande Muito grande Nossa, não acredito Meu Deus do céu Gente Não acredito Também não acredito Pessoal Cuidado Olha aqui Olha aqui gente Olha aqui pessoal Que eu acabei de pegar Olha o perigo Nossa Olha o perigo Olha o perigo Gente Meu Deus do céu Ai Ai credo Aí pessoal Olha o tamanho desse perigo Pessoal Isso aqui Acaba com a pescaria toda Hum Meu Deus do céu Rapaz Oi Eita Lasqueira Credo Só de pensar Isso aqui Eu vou te falar Piraíba 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 Comínio né Pra ver se não vem a Piraíba Só tá pegando Piraíba Até boa Isso aí um molho Depois fica bom Tira 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 Opa Meu Deus Quero ver se esse aqui é Piraíba Aí ó Você viu aí galera Segura Olha o tamanho das Piraíba É ruim de ser Piraíba Esse aqui hein Vai achando galera Vai achando Você viu a potência Que ele puxou galera Você viu Minhoquinha Potência absoluta Aí pessoal ó Só não tem cocô Porque Eu esqueci de colocar Maltreita Mesma coisa se você colocar a mão no Olha Tucunaré Mesma coisa se você colocar a mão Dentro de um esgoto E jogar Tá cheio de peixe aí Você já Você viu a potência Que eles puxaram Outro 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 garoto Eu tô falando É brincadeira não É brincadeira É brincadeira não galera Aí pessoal Apesar da secura Olha O bicho se bate mesmo pra sair Apesar da secura Que tá dando o nosso rio É mais peixe Do que água Entendeu Sabia disso Mais peixe Ah tá Entendeu Nosso rio tá tão seco Mas graças a Deus É mais peixe Do que água Rapaz Tá brigando aí Sabia Sabia que era ele Pessoal Sabia Aí Sabia que era o danado Vai pro frito Sabia que era o danado Aí Os caras de cavalo aqui Quem lembra aí do Minha Ponte Nós pegava os caras de cavalo Só que lá é só uma cor Aqui são várias cores O bicho é manhoso Aí o danado Veio Cuidado Você acertou A piau Nossa Três pintas Massa Caraca 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 Ah Olha aí Corra Eu quero pegar um Gente Eu não peguei Piau não Tem que saber As tecas Tô jogando aqui No mesmo lugar Que o meu Tô jogando Fica aí Piauzinho Fica aí Se pular aí Peguei Olha lá Olha lá Está no ravinho É Está mesmo Olha lá Primeiro peixe Abandonado Que que você pegou Dona Márcia Caraca Primeiro Dona Márcia Eu acho que é Eu acho que também Que é Aí o primeiro Olha pro frito É lógico Não pode dispensar Nada aqui Nesse abandonamento Ih Peguei bem no raso Já coloquei até A negócio aí Olha o balde Aí Menino Credo Você tá fera Eu tô violento Massa Segura esse peixe Massa Olha a varinha Olha a varinha Você viu aí Né Fia Você viu Como é que é Que faz Eu acho esse peixe Eu acho esse peixe muito bonito Eu também acho Ainda mais no óleo Eu gosto No óleo Pensa no peixe bonito Rapaz E fazendo aquele negócio Chiclec Tira dona Márcia Nossa Canoa é barulhando demais Gente Credo Cruzes Nossa o anzalzinho seu É pequenininho Muito pequeno Aí pessoal Cara abandonado Segura dona Márcia Márcia pegou um trem Muito grande Aqui ó Chama Márcia do céu Eu tô vendo Olha Olha E o bicho tá brigando É ele É ele Puxa essa amostra Caraca Isso aqui é a tilapa do Araguaia Aí Eu peguei Foi pela barriga E essa não tilapa Um bom Aqui Nossa Caramba Esse aqui é grande Esse vai dar um frito legal Com certeza Já sei que o trem é piau Eu já sei que o trem é piau E pega a neném E briga É piau mesmo Gente eu não peguei nem um piau Só ele Nossa Olha que beleza A mãe Nossa Isso é grande E o frito vai ser Você tá doido Isso é demais Aí pessoal Piau pro lado do vento Os piau vara Piau três pinta Piau vara Deu bom Não deu massa Demais Peguei os peixes Peguei os peixes tudinho Aí ó E outra Os piau foi Cara Tem cara demais aqui Não vai fritar Eles Levar pra fritar Lá no rancho Lá no rancho Do Tio da Márcia Bora dona Márcia Deu bom Deu bom Deu bom Esse carinha doido Que no rancho Cansativo Márcia pra cá Olha lá Você quase pisou em cima Você nem viu né Olha o tamanho do cocô lá Não Isso aqui não é bosta não O que? Lógico que é Minha filha Não é não Que que isso não é bosta Minha filha Você tá doido Você quase passou em cima Você nem viu né Não Isso aqui não é cocô não Tá doido É É É cocô Olha Mas parece bosta Tem Tem Cheiro de bosta E até gosto de bosta tem Experimenta Você vê Sério? Uhum Tem gosto de bosta É Valeu pra você É bosta mesmo É bosta pura Alguém cagou aí Hum Demos sorte Que não pisamos em cima Verdade Vai com cuidado Passa por cima não É isso Ainda bem que nós não pisou né Você tá doido aí Se não é piso Não vai tá ferrado Não aguentei não Márcio Não aguentei não Véi Na moral Tá gostoso Nossa Que delícia Cara Olha onde a dona Márcio Está Tô de casa Diferente Aí Abandonamento Olha aí o resultado Já temperei Mentei Chama no frio Dona Márcio Só chamar então Só chamar Dona Márcio Aí ó Só o ouro Chama no frio Até a Piraíba Vai pro frio Aí ó Estourou tudo A panela tá furada Eita Rapaz Olha só Os cara Tá animado Tá fritando mais lá Vamos comer cara de cavalo Aí ó Não eu vou comer mandia Estou jovando Me cara de cavalo Aí quem tá aí Aí quem tá aí Eita Vocês pediu pra mim Aí Vê aí Só que eu vou te falar Se você não pescar com nós na ceva Eu te jogo de cima do barranco Tá gostoso Calai Tá gotoso Tá gotoso Tá gotoso Ô Célia Um abraço aí pro seu O nome do seu filho Que esqueci É esqueci o nome do filho dela É Célia O nome do filho é esqueci Um abraço pro esqueci Brincadeira Eu esqueci Esqueceu Disse o nome dele Então tá bom Ele pode me ligar Ele tá com meu número lá Que minha bateria tava fraca Pode mandar mensagem lá Que é nóis Tá bom Que é o maior Porque se estiver lá Nós vamos lá visitar você lá em uma É isso Abraço Então beleza Um abração pra Célia aí E o filho dela Tá bom Fica com Deus aí Um grande abraço Pessoal Eu vou finalizar por aqui Pra mandar o vídeo pra vocês Tá bom Tchau Obrigado